Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou de São Paulo, não sou joconês Não sou carioca, não sou turuguês Não sou de Brasília, não sou do Brasil Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou joconês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui, eu não tô nem aí Não sou estrangeiro Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Obrigado, gente Até a próxima Obrigado pela participação, pelo carinho E mais, essa noite fez um dos meus caras Valeu, valeu pelo apoio e pelo apoio Obrigado.